Minha nega, se tu gosta de amiga e passa a mão pela sua cabeça, que você quer mandar o conselho, mas quer ouvir só o que o seu coração quer, esse vídeo não é pra você, porque nesse vídeo aqui é o que? Leve na rebordosa, conselhos amorosos sincerões, não me responsabilizo. E aí, menina, se a gente tava atacada de TPM lá em casa, o povo começou a me mandar conselhos, pedindo, né, conselhos amorosos, mensagens no direct, eu pensei, gente, não manda, porque eu sou uma pessoa que eu respondo na cara, eu não tenho enrolação, eu não tenho, ah, pense bem, não, eu falo na cara, é minha opinião. Vai mandar, então é ser rebordosa. E não é que o povo mandou, minha gente, então virou esse vídeo aqui. Se você gosta de vídeo com selhos amorosos, relacionamentos, dicas com amigas, já deixa o like no comecinho do vídeo, porque se esse vídeo bater 5 mil likes, eu faço isso um quadro fixo aqui no canal e trago mais vezes pra vocês. Primeira pessoa que mandou foi a Lucinete, obviamente o nome dela não é esse, eu criei aqui um fake, vou tentar resumir a história dela. Ela tinha 12 anos, foi estudar longe de casa, conheceu um rapaz na escola, namorou 2 anos com ele, um maravilhoso, faz de tudo pra mim, cuidava de mim e tal. Com alguns meses de amor, ele me traiu com a prima e com isso eu saí traindo ele com todo mundo. Menino, você é revoltadíssima. Não perdoava nem os namorados da coleguinha, aí você deu um negócio meio errado. Mas continuamos juntos até... Menino, uma traição, uma troca de traição, eu continuo junto, maravilhoso. Mas continuamos juntos até que um certo dia, eu namorando com ele, ainda conheci o menino da rua onde eu morava, que hoje é meu marido, menino essa história. Jura que alguém me mandou isso, não tô inventando. Eu fiquei com ele duas vezes e queria continuar com ele, por isso terminei com o meu ex. Quando eu estava viajando, terminei com o telefone, sei que isso não é coisa que se faça. Quando terminei com ele, o mesmo me disse que não voltaria mais pra São Paulo, que ficaria onde estava e continuou a me ligar pelo menos duas semanas depois. Vou tentar resumir aqui, bradabrará. Pronto, resumo da história, terminou com o ex, ficou com esse atual, que ela traiu o ex e virou o atual marido, um ano depois ela engravidou. Gente, mas esse aqui é um negócio que eu tô perdizinha. Sei que depois de oito anos de casada, ele me traiu muito. Mesmo a última vez que eu peguei ele, bati nele muito e ficamos quase um mês... Mas disse ele que se arrependeu, que quer continuar com a família e eu aceitei ele de volta porque tenho dois filhos com ele pra criar sozinha, sem um pai. E hoje estamos bem, não ótimos, mas bem. Só que o fantasma do ex sempre aparece e de vez em quando até em sonhos. Já sou indecida com isso, mas ainda. Desculpa pela grande história, mas é que às vezes não sei o que fazer. Meu primeiro namorado foi o meu primeiro homem e o segundo é o pai dos meus filhos. Aceito isso ou parto pra outra? Gente, eu não sei nem com quem que ela tá. Eu tinha que ter uma câmera filmando sua cara. Porque ela tá fimando tudo. Gente, eu não entendi nada dessa história, mas em resumo, eu acho que os dois, elas também estão cagados, miga. É um jogo de traição, um negócio que o traga aqui tá dali. E ele... Gente, não tá assim. Seria muito fácil pra mim, honestamente, falar, larga desse cara porque você já traiu ele, já traiu você, bola pra frente. Porém, eu imagino que pra uma mulher com dois filhos, talvez desempregada, ou não sei se não falou sobre isso, é difícil largar o marido. Então eu não sei o que você faria, o que, amor? Mas eu tô aqui até agora... Perdido naquele veneno. Não, pô, porque ela é com 12 anos. Ela é sempre com o meu namorado. E dois anos depois que ela namorou com ele, ele cuidava dela. O que ele fazia com ela? Tipo, ela tinha 12, 14 anos. Ele fazia o que? Comida? Tipo, cuidava no TV da escola? É mesmo, com 12... Gente, não é 36 anos. Menina com 12, né? Minha já viveu mais do quê? Que a gente com 50. Miga? Com 14 anos ela pegou todos os namorados. Varreu a rua inteira. Gente, esse pessoal... Gente, é por isso que hoje em dia eu entendo porque meus pais falavam pra namorar cedo. Gente, namoro é uma coisa séria. Você acha que é só ficar dando umas priquitas por aí? Não é não, gente. O povo quer saber namorar, não lembra de doença, não lembra de gravidez, não lembra de futuro. Pelo amor de Deus, viu? Namoro de 12 anos é pegar namoro, pô. Ninguém olhe lá. Que ainda pegou na mão e deixou na mão e pegou na mão e pegou na mão e pegou na mão e pegou na mão. As crianças hoje em dia estão muito adiantadas. Miga, sinceramente, eu, sinceramente, acho que esse relacionamento já está muito embolado. Se você pudesse fazer uma terapia de casal, talvez ajudasse. Mas eu acho que a única solução é você conversar com o seu atual marido e vocês decidirem juntos. E aí, vamos ou não vão? Vai continuar ou não vai continuar? Vamos terminar ou não vai terminar? Por que fica nessa embolação? Desculpa a sinceridade. Eu acho que se aparecer alguém ou se seu ex aparecer de volta, você pega seu ex ainda. Pronto, falei. Quiserem me julgar, fique à vontade. Ela sonha com ex ainda, se ele voltar, ela pega de novo. Próxima mensagem. Vim pelo vídeo sobre ex. Ah, eu fiz um vídeo lá no WikiTV, se você não sabe. Inclusive, se você não me segue no Instagram, muitos conteúdos são feitos exclusivamente por lá. Então já me siga que é arroba faladantas. E lá tem o WikiTV, que foi onde surgiu esse conteúdo de voltar ou não votar com ex. Aí a Claudomira mandou aqui. O meu marido terminou comigo, ele disse que era por falta de tempo e que estava com dois trabalhos. Agora o contrato deles acabou e ele quer voltar comigo. Eu amo ele e ele também me ama. Eu sei que não houve traição na parte dele, era só falta de tempo mesmo. Será? Olha, eu quero criar a confusão no relatamento da lei. Porém, eu estou com dúvidas, porque a minha irmã mais nova enche a minha cabeça dizendo que logo eu, que sempre falei que se terminasse, não iria voltar, estou assim. Minha mãe super me apoia com ele e eu não sei o que fazer. Amanhã nós vamos conversar e eu ainda não sei a resposta que dá. Me ajude, por favor. Bom, espero que... Foi anteontes, espero que eu ia ter pra você ver esse vídeo. Miga, você... Ah, é engraçado, o povo me manda umas perguntas, uns textões, que eu falo, gente, só volta a conversa e releia o que você mandou, porque você mesmo se respondeu. Porque se você quer voltar, você tem certeza que ele não te traiu. Tem certeza que ele te ama. Você ainda ama ele. O único que percebe se não votasse sua irmã, manda você cata coquinho. Você. O que ela tem a ver com sua vida? Né? Você queimou a língua, porque você falou que nunca terminaria e votaria. Quem nunca pagou a língua por alguma coisa que falou que nunca faria, ele fez, Miga. Se você quer, sua mãe apoia. Olha, isso é difícil, só para apoiar. Se sua sogra apoia, minha filha, vai, volta com o rapaz. Pelo menos ele foi honesto, falou que estava sem tempo que terminasse, o que? Dizer, ai, vou ali, pego umas preguiças, te trair, tá mal. Acho que ele se fala mais. Produção? Você acha o quê? Não quer opinar? Produção não quer opinar. Não tive a ajuda dos universitários agora. Vamos lá, próxima. Essa aqui foi a Julivalda. Mana, sei que disse caso amoroso, mas eu falo aqui de um amoroso familiar. Menino, pelo amor de Deus, peraí. Aqui, vou casar, né? Né? Acho que sim. E eu e meu noivo fomos ver o salão. Até aí tudo bem. A família dele super concordou, mas quando tomamos a atitude de ver as coisas, a avó dele mudou da água para o vinho sujo de poço. Não, quer dizer, do vinho para a água sujo de poço, é o contrário. Menina, ela surtou e ficou irritadíssima. Sabe quando uma pessoa está sendo falsa contigo e sabe que ela não está nem um pouco feliz? Então, ela está assim comigo agora, mandando vários indiretos. Fiquei chocada, viada. Pelo que ela sempre foi legal, mas olha, virou uma bruxa do dia para a noite. Até me deixar com fome, quando vou para a casa dela, ela tem feito. Ainda fala, não tem comida para comer. Mas come na minha frente, rapaz. Negando comida, misericórdia. Olha a senhorinha, não me perdoe. Acho que me decepcionei muito. A minha mãe disse que é porque o meu noivo sustitou a família toda dele e ela não quer perder a mordomia. Menina, teta. Concordo com minha mãe, mas fiquei triste com a situação. E essa aqui é a minha opinião para quê? Porque a veinha está sendo escrota, está sendo escrota. Mas vamos fazer o quê? Vai mandar matar a veia ou não está aí? Saí a boca, meu filho, meu filho é o primeiro. A Veta? É verdade. A Veta que não garantiu dela, gente. Se é um filho que... Assim, eu acho que ela fica com medo de ele assumir uma nova família agora. Porque tem muita gente que é antiga, né? Eu falava, velho, gente é antiga, gente é experiência. Que quando está namorando, um casalzinho, acha que é só namorir, não manda ele nada. Quando ela viu que realmente ia casar, virou casal, o negócio vai ficar certo. Ela fala, opa, vou perder aqui o quê? A minha pensão? Vou perder o quê? Meu pão de cada dia? Só que aí eu acho que cabe ao seu noivo conversar com ela e explicar que ele não vai desamparar ela, não vai deixar ela morrer de fome, que não vai deixar ela sem pão na mesa. Mas de fato, ele vai criar uma outra família. Porque se não fosse, o que vai acontecer? Vai deixar de casar por causa da velhinha? Então, minha nega, resumindo, eu acho que o noivo deveria conversar com a senhorinha, porque ele quer o parente mais próximo dela e conversar e deixar claro que ele não vai deixar de desamparar da família e que a senhora agora é a cônjuge dele, então ela vai ter que aceitar. Isso tem que ter diálogo. Tudo certo resolve na conversa. Essa aqui foi a Lucy Nalva que mandou. Não sei se você vai ver... Ai, gente, não sei se você vai ver. Mas, antigamente, eu ficava com um menino e eu sempre ficava com ele de cabelo liso, porque eu acreditava que era lindo. Até que um dia eu decidi ficar com ele de cabelo cacheado. Ele pegou no meu cabelo e disse, o que é isso? Eu falei, cachos. E ele falou, eu prefiro liso. Eu me senti uma merda, voltei com os cabelos lisos e só depois de um tempo aceiteu cacheado. Vi o vídeo que você posta no YouTube e eu amei. Percebi que tem muita gente que não tem noção do quanto frase, pequeno, acaba o quanto estima. Primeiro que, se o cabelo não sabe o que é o cabelo cacheado, o que é o cabelo liso, em que mundo ele está vivendo. Segundo que, ele estava ficando com você ou com o seu cabelo? Se você ficar se careca, ele ia te largar, não ia saber o que é isso, uma careca? Gente, pelo amor de Deus. Se você não vê esse vídeo, eu fiz um vídeo com 10 piores coisas que cacheadas crespas, escutam. E o melhor, não só apenas os comentários, é as melhores respostas que você pode dar para deixar esse povo com a cara no chão. Porque assim, gente, o cabelo não está na cabeça de quem? Então, só você para decidir com o seu cabelo, não é não? Meu namorado, por exemplo, ele não gostava de loiras. Eu sempre quis ser loira. Quando eu pintei a primeira vez, ele achou ridículo. Hoje em dia, ele consegue decidir qual tipo de loiro que ele achava mais dourado, mais perolado. É questão de costumes. Fala o que você quer fazer no seu cabelo, que o cabelo é seu. Se o cara não gostar, o problema é dele. Essa agora foi a Rudolf, que mandou. Rudolf é nome de cachorro. Rudolf. Rudolf Valda. Minha amiga, melhor amiga. Há 10 anos somos amigas, temos tatu e tudo. Menino, é complicado. Estou doente há 7 dias e ela só mandou melhoras pelo WhatsApp. Primeiro, que doença é essa? É contagiosa? Tem que saber. Enquanto eu ajudo ela, esse dia ela passou mal e eu nem tinha dinheiro. Paguei o Uber, levei ela, ainda emprestei o resto que tinha pra ela. É muita ingratidão. E várias colegas minhas super preocupadas. Enquanto a queridona, nem aí. Só liga pra ela. E pra pedir ajuda, é uma flor, né? Enfim, mas como eu faço? Estratando ela como ela me trata. Mas não curto isso. Há uns dias mandei a real pra ela e falei que ela é egocêntrica e tal. Ela não concordou. Ou seja, ainda por cima não admite. E ela tá grávida. Eu disse que ia ser madrinha, mas não quero mais. Tá osso. Me ajuda como lidar com uma pessoa totalmente egocêntrica. E que amizade é essa que só vem a nós no seu reino nada. Vou falar por mim. Eu facilmente seria essa outra amiga. Porque assim, é uma pessoa da doente. O que ela faz na casa dela? Pegar a doença também? Quer uma filha brilhada esposa, amiga? Quer que eu te leve no médico? Quer que eu mande em uma toba e levando remédio? Toma aqui uma receita de chave pelo WhatsApp? Mas se você tá doente, amiga, você quer que ela vai fazer o quê? Pegar a doença também? Eu sou fraca. Tomei o chuveiro e pegou a doença. E fora aqui, eu já avisei. Eu sou a pessoa que não sei consolar as outras. É a pessoa doente. O que eu vou fazer lá? É doente que é? Tipo dor de cabeça, dor de barriga, cólica? Ou eu sou egocêntrica? Agora você tem um caso de família comigo aí. Talvez eu seja egocêntrica. Eu tenho problema com amizade, de fato. Eu sou muito desligada. Mas... Gente, eu acho que é... Sei lá. Se afastar? Você faria o quê? Eu acho tão normal, velho. Eu acho tão besteira aí. Gente, voltei aqui aos bastidores. Miga, ela tá grávida. Grávida não visita ninguém doente. Não é não? Gente, se não, agora você que foi muito ciumenta. Você vai até estar um pouco abalada, um pouco com ciúmes. Porque, gente, a pessoa tá grávida. Eu não tô grávida, eu não visite ninguém doente porque eu pego doença fácil. Provavelmente ela não foi porque ela tá grávida. Grávida normalmente não recebem e nem visitam pessoas doentes porque tem que fazer a criança, né? Mas eu acho assim, espera passar a gravidez ou então depois conversa com ela, explica a sua situação. Tem que entender também. E fora aqui, grávida não é esse negócio de hormônio, de mudar a cabeça, de ficar diferente. Então eu acho que você deveria passar um tempo esse aí da fase da gravidez. E ver se no futuro ela continua assim. Se ela realmente continua assim. E escuta também. Parte pra outra amizade. Mas eu acho que é porque ela tá grávida, ela quis proteger o filho dela. Então você tá sendo muito ciumenta. Não termina essa amizade não. Não tem. Gente, eu já avisei pra vocês que eu sou muito atacada pra essas coisas. Eu sou muito sincerona. Eu sou muito bateu, falou. Então assim, ouçam tudo isso que eu falei aqui com unicórnios, plumas, flores e grippers passando em volta pra ficar um pouco mais fofo. Mas se eu sou assim na vida, eu respondo papo muito, sou muito objetiva. E se quiserem que esse vídeo aqui vire um quadro fixo, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. E por acaso tem alguma história parecida com essa aqui. E por favor me ajude a resolver esses causos. Deixa aqui nos comentários. História 1, história 2, história 3. O que você acha da história. E como você me ajudaria a resolver também. Porque é sempre bom ter a opinião de outras pessoas. Pra gente enxergar pontos de vista diferentes. Lá no Instagram isso funciona super. E eu acho que vale a pena trazer por aqui. Pra virar uma comunidade feminina se ajudando. Tá não? Um beijo. Até o próximo vídeo. E tchau.